Pra gente fazer o acabamento em ponto baixíssimo, é o seguinte, você fez o último ponto e aqui está a primeira correntinha, que é o primeiro ponto. Você vem no segundo ponto, com a agulha de trás pra frente, pega essa alcinha, leva pra agulha e leva lá pra trás. Você vem embaixo aqui, ó, dessa mesma alcinha que você levou lá pra trás, não no centro da corrente, embaixo da alcinha, transfere ela pra agulha, laça o fio e traz ela. Dá uma alturinha, você vai inserir a agulha no próximo ponto, vai laçar o fio, vai trazer e vai passar por dentro dessa laçada. No próximo, a mesma coisa. Insere, laça, traz o fio, ó. Insere, laça, traz o fio, passa por dentro. E assim, você faz até chegar no finalzinho. Aqui, ó, nesse penúltimo ponto. O último, sempre o ponto de acabamento. Então, a gente vai fazer até aqui e volta. A gente não vai fazer até aqui, só até aqui, tá? Então, eu vou fazer todo aqui, o ponto baixíssimo. E vou voltar pra gente fechar lá, pra finalizar. Tô chegando no final, olha, pra fazer o último ponto. Agora, eu vou arrematar o fio, deixando uma pontinha pra esconder. Vejam que eu não fiz ainda aqui o último ponto, porque eu vou puxar essa ponta, ó. Vou passar a agulha embaixo do primeiro ponto baixíssimo. Vou laçar o fio que eu trouxe, ó. Pela pontinha, eu sempre laço, tá? E vou passar a agulha aqui dentro, no meio dessas duas alcinhas do último ponto baixo. Então, eu trago lá de trás, ó, de dentro do trabalho. Pra inserir ali, no meio. Olha. Laço essa pontinha e levo pra lá. E assim, ó, eu faço o acapamento perfeito. Fica como se fosse um ponto baixíssimo também. E essa pontinha aqui de dentro, você esconde por dentro das pontinhas. E essa pontinha aqui de dentro, você insere a agulha embaixo dos pontos da carreira anterior, laça o fio pela pontinha e leva, ó. Novamente, você passa a agulha por baixo dos pontos da carreira anterior, leva pra esconder. Você faz isso até sumir. Tchau. 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 Tchau.